A guerra geral de 1927 em São Paulo. A gente trabalha o dia inteiro, a gente não consegue nada, companheiro. Trabalha aí, companheiro. Não, não, não. Trabalha não. Ninguém aqui mais trabalha. Porque agora está decretado greve. É isso mesmo. É isso mesmo. Ninguém mais trabalha. É isso mesmo. Vamos São Paulo para parar. É greve. 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 Falou com 25 dias que o carregado é salário. Mas a gente está fazendo o público, companheiro. Nosso instrutor, tudo morrendo lá. Vai rogar meu binó, beber cachaça Três meses, polêmica Três meses, polêmica Vira capim, vai cagar e não vai atrasar mais Eu vou meter mais de bolsas Não, não vai, bomba, bomba, bomba nele Não, não vai, é grande Pode ir, não, pode ir, não Ele agora negou o patrônio, ou seja, a classe dominante e a classe operária A classe operária resolveu parar por consequência de melhores salários e melhores pessoas de trabalho Os patrões não querem ceder isso Mas a gente está aqui para negociar com vocês Negociar com vocês uma solução Os patrões, eles querem dar 20% de aumento para os cursos, as classes operárias Não vai ser dizer o que eu estou dizendo Não é vocês que estão vendo que o patrão quer dizer Então, aqueles que foram presos mediante essa greve vão ser libertados O governo do estado detectou Que a gente precisa O governo do estado detectou Que vai fiscalizar toda a movimentação E o movimento operário e facional Está realiza E querem solucionar o problema para a indústria paulista funcionar Então, os patrões querem dar 20% de aumento E os operários querem melhor função de salário e melhor função de trabalho E querem também direito Libertar os presos que foram presos É a reivindicação Para acabar com essa greve Bora, meu irmão, melhor É que os caras querem direito a férias É que inchação Não, não, não 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 Não Era uma malação dele O fuzil, ch Andersadora, selada, bazuca Vamos, fica aí, fica certo aí E o movimento é roxando aí . 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 quer muita coisa, meu companheiro ir fora, ele quer ferir, ele quer bolha, luvas, óculos, ok, depois ele comprar, não, não, não vamos fugir do texto, o negócio é esse, nós fizemos de tudo, para segurar essa massa, não deu, mandamos matar o líder, pensamos que a líder não deu, mandamos força nacional, o excesso, a aeronave, nós dá um aumento, nesse mês, no outro mês não atrasa, vamos dar uns 10%, 10%, 20, 20, 20, 20, 20, 20, não me encerrar de novo, deixa essa Ferrari nova, calada, vamos dar uns 10%, se não vai acabar, vamos deixar de falar para o governador que está em frente, para a gente aumentar o salário desse nível.